Boa tarde amigo, olha tenho aqui umas perguntas rápidas para te fazer. O que é que estás à espera da SSL Party? Inovação, acima de tudo. Não posso, a minha mãe não sabe que eu estou aqui. Faz mal, ela não veste ninguém. Eu estou mesmo a falar. O que estás à espera da SSL? Man, é assim, em primeiro lugar é esquisado que aqui há equipas muito da prosa, agora... Como é que é que é a team? Esperemos que... Minha equipa Call of Duty Team. Ilusion, Team Ilusion. Gostava de ver como é que jogam as pessoas sem ser em casa, se corresponde e conhecer também o pessoal. Equipa. Eu trago o pessoal para o gozo, para darmos a galhofa. Só para convívio. Equipa, faço com uma mix, para apetecer. Sempre fiz. Sim, vamos tentar fazer o máximo possível, não é? Agora vai ser um bocado difícil. Mas estamos cá para tentar, se nós não viermos isto não é a mesma coisa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto